Música Olá você que acompanha a TVDN no Diário do Nordeste, olha de quem eu tô aqui do lado, esse mulherão aqui tá mais alto do que eu Meu filho resolveu botar um salto pra ver se joga um up, né? Chega aí em Fortaleza, se torna o up Obrigado pela atenção de sempre com a imprensa, né? É um amor muito grande esse que você tem com o Ceará, né? Sim Retorna a Fortaleza antes do Portal, acho que é a primeira vez do ano aqui em Fortaleza, não é isso? É a primeira vez, é a primeira vez do ano em Fortaleza, sim, tava com saudade, engraçado que eu desço aqui em Fortaleza Não, primeira vez do ano, né? Eu fiz a virada do ano e desço aqui no aeroporto e olho pro céu, tem sempre aquele céuzinho estrelado Ô Fortaleza lindo, eu amo A respeito do forró, né? Você sempre tá fazendo novidade, ano passado teve aquela parceira com o Wesley E pra esse ano de 2017, tá sendo preparado algo novo? Como é sua relação? Olha, a minha característica musical é muito dentro do axé, né? Dos tambores, do trio elétrico Mas o forró é um negócio chamegoso dentro de mim Os instrumentos que são utilizados no forró Uma tradição que eu tenho na família de amar o São João com todas as forças É uma festa que eu faço questão de tradicionalmente comemorar Inclusive pra que o meu filho herde essa tradição Lá em Juazeiro eu vivia isso intensamente No último disco meu, no Ivete Acosta, no Tramposo Eu trago Mestrinho, que é um músico excepcional São Foneiro de primeira E esses ídolos todos, Luiz, Jackson do Pandeiro Seu Domingos, Valdones, Elba E tanta gente E a gente poderia ficar aqui um mês falando nomes ícones Luiz Gonzaga, o próprio Gilberto Gil Até Djavan, que é um apaixonado pelo forró Enfim, o Wesley é um queridaço, né? Nossa parceria deu muito certo Tenho hoje um amigo muito carinhoso, muito bom E é um sucesso É, só pra encerrar a respeito Você acabou de lançar uma música nova com o Solange Almeida, né? Você tem uma parceria grande com a artista C.A.R. Como é que foi esse nome de você? Aquilo é chamego puro, né? Sol, ela tá nesse momento especial da vida dela De carreira solo Teve sempre uma carreira brilhante à frente do Arranjo Pó Que continua com o Xander também, queridíssimo E ela me chamou, não poderia faltar A gente é amiga mesmo, de fato E a Revoltada é um arranjo muito quente E ela, ela é uma mulher de voz muito potente Você vai inserir no repertório a Revoltada já? Ela foi lançada ontem, né? Vai entrar no repertório a partir agora de maio e junho Mas hoje eu vou dar uma palhinha aí só pra incendiar o povo Obrigado pela atenção de sempre, cordialidade, né? Pra você ter pra imprensa Querido, obrigada a vocês Voltem sempre E eu também, voltando sempre a Fortaleza Obrigado Beijo